Boa tarde, Mira! Hoje nós vamos falar em como mudar o visual totalmente sem radicalizar o corte. Será que dá? E você sabe como fazer o seu batom durar mais? Então, pessoal, como repaginar o visual sem cortar o cabelo? Pranjar. A franja, gente, é uma super aliada da mulher. Ela serve pra muitas coisas. A Fran tava me relatando que ela tem um pouco de implicância com a testa. Eu vou cortar pra vocês verem como é que funciona essa história de franja e a carinha da gente totalmente renovada. Pronto, meninas! A Fran tá totalmente repaginada com o look novo, franja, que deixou ela jovem, sensual e moderna. Eu usei, pra dar um tchan nessa franja, um shampoo a seco. O shampoo a seco é um coringa na sua penteadeira pra você descolar esse cabelo do rosto, do couro cabeludo. Aqui você pode usar vários truques pra fazer esse cabelo. A franja, ela vai tá sempre como destaque. Olha que charme que fica esse cabelo quando você levanta no alto, uma trança lateral, um simples rabo de cavalo. Eu tô aqui com a Fer, que tá usando um chanel super clássico. A Fer tem uma carinha de boneca, né? Narizinho arrebitado. Então a gente pode explorar essa franja dela de uma forma um pouco mais ousada. A franja da Fran, a gente cortou uma franja que vale pra qualquer mulher. Pra Fer, eu escolhi uma franja mais abusada. Vou mostrar pra vocês. Vamos lá? Pronto, pessoal. Temos aqui a franja da Fer. Essa franja tem menos cabelo, tá? Ela é uma franja mais ousada, mais curta que o normal, mais desfiada que o normal. É pra dar uma ousadia nesse clássico chanel. Toda franja, ela pede um produto de finalização. Se você não quiser passar, ok. Mas se você passar, você vai ter uma franja muito mais bonita, muito mais descolada. No caso da Fer, a gente usou uma serinha pra finalização, tá? Então essa cera modelou a franja dela, assentou, alinhou os fios e deu um toque de um acabamento bem limpo, destacando a ousadia da Fer. Gostaram, meninas? E agora, a grande tendência do verão 2017. Essa franja retíssima, aparentemente. Essa franja, gente, ela tem uma suave desconexão pra ela dar um encaixe. Ela é uma franja mais pesada mesmo e ela é bem reta. E para cabelo cacheado. Bom, meninas, eu tô aqui sem batom pra mostrar pra vocês que existe um truque muito simples e fácil pra fazer o seu batom durar por mais tempo na sua boca. Vamos lá! Primeira coisa é a gente passar um pouquinho de corretivo. A gente vai apagar a cor do lábio, que também vai ajudar a mostrar mais a cor real do batom. Não vai ter muita interferência da cor do nosso lábio. Agora, eu vou passar um pouquinho de pó por cima pra selar esse corretivo que eu passei. Pronto! É muito simples. Assim, o lábio já tá preparado pra receber o batom. Esse batom que eu tô usando, ele é mate. Mas se você for fazer isso com um batom cremoso, a gente vai usar um lencinho, pode ser papel higiênico, e vai tirar o excesso e vai aplicar um pouquinho do pó novamente. No caso do mate, não tem necessidade. Eu tô fazendo mais pra mostrar pra vocês mesmo. Selei com o pó e vou passar o batom por cima mais uma vez. Meninas, o bacana desse truque é que se você tiver esse batom cremoso e quiser deixar ele com efeito mate, é só você não passar essa segunda camada. Vai passar um pouquinho de pó por cima e você vai perceber que seu batom vai ficar totalmente opaco. Nossos agradecimentos a Coulotte por esse lindo look de hoje.